A CIDADE NO BRASIL Quem quer que sejas, onde quer que estejas Diz-me se este mundo o que desejas Homens rezam, acreditam, morrem por ti Dizem que estás em todo lado, mas não sei se já te vi Vejo tanta dor no mundo, pergunto-me se existes Onde está a tua alegria neste mundo de homens tristes Se ensinas o bem, porquê que somos maus por natureza Se tu te podes, porquê que não vejo comida à minha mesa Perdoa-me as dúvidas, tenho que perguntar Sou teu filho e tu me amas, porquê que me faz chorar Ninguém tem a verdade, o que sabemos são palpites Sangue é derramado em teu nome, é porque o permites Se me deste olhos, porquê que não vejo nada Sou feita a tua imagem, porquê que eu durmo na calçada Será que pedir a paz entre os homens é pedir-me mais Porquê que sou discriminado, somos todos iguais Porquê? Porquê que os homens se comportam como irracionais Porquê que guerras, doenças matam cada vez mais Porquê que a paz não passa de ilusão Como pode o homem amar com armas na mão Porquê? Peço perdão pelas perguntas que têm que ser feitas E se eu escolher o meu caminho, será que me aceitas? Quem és tu, onde estás, o que fazes não sei Eu acredito, é na paz e no amor Por favor, não deixe o mal entrar no meu coração Deu por mim a chamar o teu nome em horas de aflição Mas tens tantos nomes, és rei de tantos tronos Se o homem nasce livre, porquê que alguns são donos? Quem inventou o ódio? Quem foi que inventou a guerra? Às vezes já acho que o inferno é um lugar aqui na terra Não deixe crianças, sofrer pelos adultos Os pecados são os mesmos, o que muda são os cultos Dizem que ensinaste o homem a fazer o bem Mas no livro que escreves, cada um só lê o que lhe convém Passo noites em branco, quase sem dormir a pensar Tantas perguntas, tanta coisa por explicar E derrogo-me, penso no destino que me deste E tudo o que me acontece é porque tu assim quiseste Porquê que me pões de luto e me levas quem eu amo? Será que essa é a justiça pela qual eu tanto relamo? Será que só percebemos quando chegar a nossa altura? Se calhar desse lado está a felicidade mais pura Mas se nada fixe, nada tenho a temer A morte não me assusta, o que assusta é forma de morrer Porquê que os homens se comportam como irracionais? Porquê que guerras e doenças matam cada vez mais? Porquê que a paz não passa de ilusão? Como pode o homem amar com armas na mão? Porquê? Peço perdão pelas perguntas que têm que ser feitas E se eu escolher o meu caminho, será que me aceitas? Quem és tu? Onde estás? O que fazes? Não sei Eu acredito, é na paz e no amor Quanto mais tento aprender, mais sei que nada sei Quanto mais chamo o teu nome, menos entendo o que chamei Por mais dispostas que tenha, a dúvida é maior Quero aprender com os meus defeitos, acordar um homem melhor Respeito o meu próximo para que ele me respeite a mim Penso na origem tudo e penso como será o fim A morte é o fim, é o novo amanhecer Se é começar outra vez, então já posso morrer O meu sonho acaba tarde Acordar é que eu não queria E aí E aí